Todos os dias quando acordo Não tenho mais o tempo que passou Mas tenho muito tempo Temos todo o tempo do mundo Todos os dias antes de dormir Lembro, esqueço como foi o dia Sempre em frente Não temos tempo a perder Nosso suor sagrado É bem mais belo que esse sangue amargo E tão sério E selvagem 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 Deixa o sol dessa manhã tão cinta A tempestade que chega é da cor Dos teus olhos Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Eu só quero cantar O que foi escondido é o que se escondeu E o que foi prometido Ninguém É preciso amar As pessoas como se não houvesse a manhã Porque se você parar Já tem problema Aأنinha Ou seja bem Aparaíse Aparaíse É isso ? É isso É isso É isso É isso É isso A CIDADE NO BRASIL